Macalossi, muito bom dia pra você, pra Thaís, pro Cláudio, pra todos que acompanham o Jornal Gente. Bom, amanhã tem o Brasil com Z, que é o nosso programa semanal na Rádio Bandeirantes, né, que vai ao ar nove horas da noite, com repeteco domingo de manhã, e depois ele vira podcast. E eu tive a oportunidade de conversar com o professor Tércio Ambrizzi, que é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Nós conversamos muito, Macalossi, sobre essa questão da meteorologia e da integração com a defesa civil. E ele acredita que, claro, depois desse episódio no Rio Grande do Sul, isso vai ser um divisor de águas, que a meteorologia vai fazer parte muito mais da vida do brasileiro depois dessa experiência. Você sente isso? Como é que você sente a integração nesse momento, já que, infelizmente, nesse fim de semana, a previsão é de mais chuva? Pois é. Eu continuo sustentando que a resposta das autoridades, ainda que nós tenhamos passado por uma crise muito grave nesses últimos dias, a resposta das autoridades, em relação à mobilização, pelo menos, ela foi um pouco mais rápida do que a da vez anterior, quando o Vale do Tacari foi devastado. Peguemos aí, por exemplo, o governo Lula. O presidente não veio àquela oportunidade. Dessa vez ele veio praticamente imediatamente e mais de uma vez. E os seus ministros que têm vindo para cá, montou-se aqui no Estado quase que uma sede paralela do governo federal. Isso é muito positivo, porque aproxima o governo federal, a União, que tem mais recursos, do Estado, que está em um ambiente de calamidade. Agora, se nós considerarmos o volume de investimentos nas três esferas, União, Estado, Município, para prevenção, medidas que previnam estruturação, por exemplo, dessas instituições que você menciona, Sônia, no caso, a Defesa Civil, para ficar apenas com esse exemplo, os investimentos ainda são muito poucos. Se eu não me engano, os recursos para esse tipo de destinação da União são um pouco mais de 2 bilhões de reais. Vamos comparar aí com o valor de emendas parlamentares. O próprio fundo eleitoral tem mais recursos. O fundo eleitoral que muitos estão defendendo que seja dividido e uma parte acabe vindo aqui para o Rio Grande do Sul. Aliás, o governador Eduardo Leite estima que para reconstruir o Estado vão ser necessários 19 bilhões de reais. O governo federal anunciou tem um pacote de 50 bilhões de reais, mas envolve políticas públicas que não necessariamente vão ser investimentos em logística. Não sei se o governador e o governo federal estavam tratando das mesmas coisas, mas os recursos todos são bem-vindos, sejam os 19 que o governador imaginou, sejam os 51 que o governo federal anunciou. O que importa para os gaúchos é que o dinheiro chegue e se traduza na melhoria de vida, no início da retomada e na reconstrução daquilo que foi perdido. Agora, isso, inequivocadamente, Sônia, vai ter que também ser destinado para a prevenção. Porque, bom, tornou-se parte do calendário do Rio Grande do Sul, as intempéries de grandes proporções em janelas de meses. Não me canso de ressaltar, a grande inundação de Porto Alegre anterior foi em 1941, e agora nós tivemos cheias duas ano passado, e essa maior de todas, que em muito superou as anteriores, e com efeitos que estão sendo observados até agora, porque tem áreas inteiras da cidade que estão submersas, tem outras cidades que ficaram abaixo d'água e ainda não se vislumbrou o caos, porque as águas ainda não baixaram, e nós temos a possibilidade aí de chuvas intensas. Em regiões, pode-se ver até 330 milímetros, e essa água vai escoar para o Guaíba e vai manter ele em nível elevado. Então, é necessário um investimento maior nas organizações, nas instituições que atuam na defesa civil, e é necessário também recursos de prevenção e monitoramento. O Rio Grande do Sul comprou, por exemplo, radares meteorológicos, e até agora eles não vieram. Então, o nosso aparato estatal é excessivamente letárgico. Nós precisamos ter uma ação mais efetiva, exatamente para antecipar a tragédia. E mais do que isso, sabendo que essas tragédias podem ocorrer, porque todos os investimentos não vão impedir que nós tenhamos ondas de frio que levem a episódios como esse. Não há como fazer um investimento que impeça a existência de uma onda de frio. Mas, uma vez ocorrendo uma intempérie dessas proporções, é preciso ter planejamento também para saber o que fazer com as pessoas. Nós precisamos estruturar meios também para dar segurança àqueles que deixam as suas casas, para onde eles vão, como vai ser recebida a pessoa, quais vão ser os serviços que o Estado vai prestar. As pessoas não têm certeza disso. É por isso que há tanta dificuldade em tirar as pessoas de casa. E veja só, havia aqui na capital, Sônia, muitos casos que estavam sendo notificados como boato a princípio, mas depois parece que se deu conta do perigo, de assédios e de situações de agressão sexual em locais em que as pessoas estavam sendo alocadas, porque se misturavam as pessoas. E agora a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a construção, a construção não, a criação de um espaço para receber apenas mulheres e crianças, o que me parece lógico e adequado. Mas isso deveria ter sido pensado antecipadamente. Isso deve estar pré-pronto, antes de uma tragédia. É a falta de um desenho de organização, que vai desde a prevenção, passa pela forma com que você lida com o episódio climático e como você elabora a manutenção das pessoas fora de casa. Tudo isso depende de investimento e de inteligência, o que infelizmente o Estado brasileiro como um todo mostrou-se incapaz. Você sabe, Macalós, que acho que situações extremas levam, fazem a...